Oi gente, tudo bem? A gente vai fazer um vídeo Guardando, fazendo material Fazendo não, guardando Então vamos lá, primeiro eu sempre coloco Meus cadernos aqui, porque eu tô acabalado Tá, mas Aí eu vou aqui na minha agenda Eu vou nessa parte bem aqui Que tá tudinho Já que amanhã é quarto É Língua portuguesa Também é dever de língua portuguesa É dever de língua portuguesa Então Agora Aqui, ok Peguei aqui Aí eu coloco aqui no chão Eu vou separando Vendo Aí Tô separando Agora Eu tenho que ver Os cabelos Língua portuguesa Temps Língua de música Então Olha aqui, ó Vou deixar aqui em cima pra você comer, tá? Ok Amanhã é quarta-feira, tá vendo aí? Quarta-feira? Aham, tô colocando Tá, vê se t'envole Quarta-feira Língua portuguesa Língua portuguesa Língua portuguesa Portuguesa De casa E o caderno E o livro de geografia E tem balé Então, o caderno de geografia Eu ajudo geografia e história Tá? Eu sei Ah, eu peguei O caderno Vixe, eu tô maluquinha já Pegando minha mãe Maluquinha Ah não, eu já coloquei aqui no chão Deu um gíbrido, né? Língua portuguesa Agora Então De ciências De língua portuguesa É sempre esse, ó É grandão, ó Ele é grosso, né? E é pesado Tá Cama em caderno de língua portuguesa Tá, eu tô tão descabelada, mano Tá, amanhã tem balé, né, gente? Então Eu vou tentar gravar O vídeo Deu um acordão Eu vou pegar meu celular E pausar ele Colocar aqui no meu lado Não, com o gravador ligado Aí eu vou colocar e pausar Aí no outro dia Eu vou pegar o gravador Colocar na câmera E ir lá, né? Se eu fizer um vídeo Essas coisas assim Ele não vai pro negócio Mas eu não consigo postar Tá Acho que eu já arrumei tudo, gente Tudo Tá, é pra fazer o dever De língua portuguesa Tem língua pra fazer De língua portuguesa Porque tem três, então Só não tem três Deve ter dever, né? Mas eu não sei Como isso tem dever Então eu vou ter que acabar vendo Eu guardo minha agenda Dentro da minha mochila E tem um negocinho Na minha mochila Que é muito bom de apertar É um pompomzinho Ele é bom, gente É muito rofinho esse pompom Já que já arrumei Olha como ficou Ui Agora eu vou guardar tudo isso Dentro da minha mochila Eu queria saber Colocar no rápido O mochila é massa Gente, me ajudem, tá? Se vocês saberem Coloquem aí nos comentários Como colocar O filtro rápido Tá Já coloquei tudo Agora a gente pode colocar o lanche Não sei se minha mãe Deixa eu colocar agora o lanche Então eu vou lá pedir pra ele Então Não, ela não deixou Pois é, né? Quando eu guardo, né? Eu sempre quero colocar meu lanche Mas minha mãe não deixa Só na hora de ir pro negócio Minha mãe quer colocar o lanche E ir pra escola, né? Aí eu tenho Eu não Eu tenho tempo Fechar a mochila Gente Olha a minha lancheira Cara, a escola é super cheia, né? Sério, mãe Minha lancheira Tá só com esse biscoito Horrifico Que eu não gosto Hoje eu comi batata na escola Por que você não Pra quem é, cara? Foi do outro Foi do outro dia Foi do Da segunda Entendeu? Foi da segunda, gente Foi da segunda Por isso Que eu Eu tô fazendo isso, gente Pra poder tentar fazer força Mas não tá adiantando nada Eu estava falando E enquanto eu falava Eu conseguia Tá Aí minha mãe Vai colocar depois E eu fico apertando Nessa hora Esse negócio Então, galera Esse foi o vídeo Arrumei! Então, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau!